Olá, bom dia! Precaução com a Manquebox. Anvisa recomenda que infectados pelo vírus não doem sangue por 21 dias. Presidente Jair Bolsonaro participa hoje da Cúpula do Mercosul. Na prévia da reunião, Bloco fecha acordo de livre comércio com a Singapura. Inclusão. Deficientes auditivos e surdos podem ser acompanhados por intérpretes de Libras em atendimentos no INSS. E faltam 48 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 21 de julho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em meio aos casos de Manquebox no país, a Anvisa divulgou um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre a triagem de doadores de sangue. São Paulo concerna a maior parte dos casos. E é pra lá que vamos agora conversar ao vivo com a repórter Erika Pinheiro. Oi, Erika, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Subiu para 592 o número de casos de Manquebox no Brasil. Um aumento de 31,8% em um único dia. Os dados são do Ministério da Saúde. São Paulo concentra o maior número de casos até agora. São 429, seguido do Rio de Janeiro, com 85 casos. Minas Gerais tem 32 casos e o Distrito Federal, 12 casos. Outros 10 estados do país também registram casos de varíola dos macacos. Só a região norte do país não registra casos até o momento. O Ministério da Saúde informa que segue em comunicação direta, em articulação direta com os estados e municípios para monitoramento desses casos e rastreamento dos contatos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomenda que os pacientes não devem doar sangue em até 21 dias do surgimento dos sintomas. E também devem esperar o desaparecimento total das lesões na pele. Orientação parecida vale para as pessoas que tiveram contato com os animais infectados ou pessoas infectadas também. Também devem esperar esse prazo de 21 dias. O Ministério da Saúde também tem orientações para profissionais usarem todos os EPIs, os equipamentos de segurança, os profissionais de saúde. E também para o tratamento e diagnóstico da doença. A doença é transmitida pelo contato íntimo e os pacientes infectados devem permanecer em isolamento. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Érica. Muito obrigada pelas suas informações. Deficientes auditivos e surdos podem ser acompanhados por intérpretes da Língua Brasileira de Sinais no INSS. A meta é garantir a inclusão em atendimentos e perícias. Para dar entrada no benefício de prestação continuada, a Larissa precisou ir a uma agência do INSS em Brasília. Ela, que é surda e se comunica por meio da Língua Brasileira de Sinais, pediu a ajuda da amiga Andréia. Porém, naquela época, a intérprete de Libras foi impedida de entrar no local. Como que poderia se comunicar? Precisava de um intérprete junto, para que ela pudesse entender. A mãe dela estava junto, mas a mãe dela não sabe sinais, então ela ficou só sentada vendo as pessoas conversando. Os intérpretes de Libras são responsáveis por facilitar a comunicação de maneira neutra e garantir o acesso à informação para a pessoa surda. Quem nos assiste na TV Brasil já está acostumado a ver a participação desses profissionais nos nossos programas. Mas eles são mais presentes na vida dos surdos do que se imagina. Quando eu vi a necessidade que ela tinha de alguém para estar ali amparando, traduzindo para ela em diversas situações da vida dela, eu tive um carinho muito especial por ela. Você já imaginou tentar se comunicar e não conseguir? Não entender nada que estão falando com você? Ainda mais em um momento importante como em um atendimento aqui no NSS. Pois é, é difícil. Por isso, agora, direito dos surdos e deficientes auditivos serem acompanhados por intérpretes e tradutores de Libras nos atendimentos e perícias. Quando ele permite que o surdo leve o seu intérprete, ele garante o quê? Que aquela informação que ele está passando para o surdo vai chegar a essa pessoa e o serviço vai poder cumprir o seu verdadeiro papel. A notícia agora é para você que costuma fazer compras pela internet. Tem gente usando o nome da Receita Federal para aplicar golpes em compras online. Rafael faz compras pela internet todo mês. Ele está sempre de olho nas promoções e melhores preços. E para não cair em golpes, cada vez mais comuns no ambiente online, ele toma uma série de cuidados. Se eu vejo uma propaganda de algum produto, mesmo que esteja o nome de uma loja confiável, eu vou pelo link do site que eu já conheço e procuro aquele produto lá, para evitar ser direcionado para um site que não seja de confiança. E para quem, assim como Rafael, faz compras pela internet, a Receita Federal alerta sobre um novo tipo de golpe. Estelionatários têm usado anúncios pagos que aparecem como publicidade nos sites para atrair potenciais vítimas por meio da venda de produtos com preços muito abaixo do mercado. Nas falsas propagandas, os criminosos anunciam supostos itens recolhidos nas alfândegas, unidades da Receita responsáveis pelas atividades de controle aduaneiro. Mas a Receita Federal lembra que as alfândegas não comercializam nenhum tipo de mercadoria e pede que a população fique atenta ao fornecer qualquer informação pessoal pela internet. E para não cair em golpes na hora de fazer compras online, a dica é checar mais de uma vez as informações do anúncio. Viu a oferta? Ela é muito atrativa porque ela é muito barata. Parece um negócio extremamente mirabolante que é difícil de você ver em outras promoções. Verifique. Caso você caia em um golpe online, procure a polícia e faça um boletim de ocorrência para que a situação fique registrada. Outra dica é bloquear cartões de crédito e débito. Você também deve entrar em contato com a instituição financeira e trocar as senhas de movimentação das contas. A 60ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul ocorre nesta quinta-feira em Assunção, no Paraguai. O presidente Jair Bolsonaro participa do encontro daqui do Brasil. E como prévia da reunião, ministros das Relações Exteriores dos países, membros do Mercosul, se reuniram ontem na capital paraguaia. O chanceler brasileiro destacou a importância do bloco para a paz na América do Sul. O Mercosul é uma força que impulsionou a consolidação da paz e da democracia em nossa região. Não se trata de algo menor, pois são poucas as regiões do planeta livres de conflito, uma constatação que nesses últimos meses se tornou mais evidente a nossos olhos. No cenário internacional conturbado em que vivemos, é fundamental reconhecermos e valorizarmos esta conquista. E seguimos trabalhando para consolidar a América do Sul como um espaço pacífico de convivência entre nações e irmãs que enfrentam juntas os mesmos desafios de desenvolvimento. E durante essa reunião prévia, os chanceleres dos países do Mercosul concluíram as negociações de um acordo de livre comércio com a Singapura. A decisão vai garantir um maior acesso ao mercado asiático para os produtos do bloco, além de investimentos de ambos os lados. Com o acordo, segundo o Ministério da Economia, é esperado um aumento superior a 28 bilhões de dólares no PIB brasileiro entre este ano e 2041. Os beneficiários com o número de inscrição social, o NIS de final 4, recebem hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. Outras informações podem ser consultadas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. A Embrapa desenvolveu uma ferramenta para quebrar o coco do babassu e assim melhorar as condições de trabalho e renda das mulheres que atuam nesse processo de extração do fruto. A iniciativa recebeu o prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia. Um tesouro fruto de palmeiras que crescem na Mata dos Cocais, área de transição entre Caatinga, Cerrado e Amazônia. Esse é o babassu. Da castanha, pode ser extraído um óleo, usado, por exemplo, na fabricação de azeite e cosméticos. E do coco, dá para fazer biscoitos, pães e bolos. Da casca à castanha, o extrativismo do babassu tem sido fonte de renda para milhares de mulheres brasileiras. A gente hoje já consegue tirar R$ 28,30 no quilo de biscoito que é feito desse babassu. O sorvete, a gente consegue estar vendendo a R$ 25,00 o quilo. O sorvete. Então, são várias outras coisas que a gente tem aqui dentro, como o pão também, que a gente faz. Mas a tarefa de quebrar o coco de babassu e extrair a castanha não é das mais fáceis, já que o fruto é bastante resistente. A forma rudimentar é por meio do uso de facões ou machados. Para contribuir para a melhoria das condições de trabalho e renda dessas mulheres e reduzir os riscos de lesões, a Embrapa desenvolveu uma máquina para quebrar o coco. Essa ferramenta, exatamente, ela trabalha no principal gargalo, que é a quebra manual e melhoria das condições de trabalho. Porque não é uma ferramenta solta. É uma ferramenta que, na verdade, é uma estação de trabalho onde ela pode trabalhar de forma mais confortável, de forma mais adequada. A tecnologia recebeu o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2021. Custa pouco mais de mil reais. O objetivo agora é tornar o produto mais acessível às trabalhadoras do setor. Para Antônia, a nova máquina, que já faz parte do dia a dia da comunidade em que trabalha, ajuda e muito a melhorar a qualidade de vida. A gente consegue ficar bem sentado, bem sentado, com a coluna bem equilibrada. E, sem contar que a gente não tem que estar se abaixando, e o corpo tem todas as... aqui onde a gente coloca, então, facilitou bastante nesse sentido. Para garantir transparência ao Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos, o Ministério da Saúde lançou um portal de monitoramento de dados. O levantamento vai ajudar também na autorização de novos estabelecimentos e equipes especializadas para atendimento de pacientes inscritos em lista de espera. Quem vê esse DJ de 38 anos não imagina que ele perdeu o fígado em um ataque fulminante de hepatite. Depois de ficar em coma profundo por um mês, foi salvo graças a um transplante de órgãos. O meu caso foi gravíssimo, muito grave, e eu tinha perdido o órgão já. Então, eu fui para o primeiro lugar na fila de transplante. Já essa gaúcha de 49 anos, que virou atleta, esperou por cinco meses para ganhar um novo pulmão. Eu sou profissional de educação física e eu já pude representar o nosso país em três mundiais para transplantados. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo, com atendimento de quase 90% dos procedimentos pela rede pública. O sistema integra secretarias de saúde de todos os estados e municípios, em uma estrutura coordenada para centralizar a notificação de doações, captações e logística adequada dos órgãos e tecidos. O Ministério da Saúde lançou uma ferramenta para o monitoramento de dados sobre o número de órgãos transplantados. Em 2021, foram feitos 278 transplantes e só nesses primeiros meses de 2022, foram 140. A grande maioria, cerca de 90%, todos com cobertura pelo SUS. Antes da cirurgia, os pacientes passam por uma consulta com uma equipe especializada e entram para uma lista de espera que funciona sob critérios de tempo de inscrição e urgência. E quando há um chamado, começa a logística do transporte com o apoio da Força Aérea Brasileira. Temos várias equipes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de reação de 2 horas. Coração, fígado, pulmão, os profissionais empregam uma corrida contra o tempo para chegar na hora certa de salvar uma vida. E o Bruno faz com alegria um apelo ao lado amoroso de cada pessoa. Vamos doar órgãos, vamos doar vidas. Está vendo eu aqui gravando esse vídeo? Eu estou vivo, porque alguém doou o fígado para mim. É isso, a gente fica por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.